Música Meu nome é Raul, eu sou o presidente da Ibori. Para quem conhece a gente, nós somos um grupo de extensão aqui da Ibori. E cuida de tudo que tem alguma relação com o intercâmbulo, com a multinacionalização da Ibori. A gente trabalha com as frentes. A gente apresenta a Ibori e vai com o rei, recebendo comitivas de universidades estrangeiras que vêm estudar a Ibori e visitar a URSS para conhecer. A gente recebe os alunos estrangeiros que vêm estudar a Ibori. Não sei se o pessoal sabe, mas tem alunos estrangeiros que vêm estudar a Ibori. A gente recebe 80 alunos. A previsão se mete porque a gente recebe mais de 100 da Europa, da América Latina, de vários centrais alunos. Então, a gente recebe esses alunos, ajuda eles a se localizarem em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo. Aqui tem o Júpiter, que é o primeiro presidente do Júpiter, a gente está em baixo. E, além disso, a gente procura fazer o que a gente está fazendo hoje, que é mostrar para os politécnicos tudo o que eles precisam saber, que vai conseguir, fazendo um intercâmbio. A gente está aqui e quer fazer um intercâmbio. É o que eu quero. O que os alunos querem. E a gente procura ajudar vocês, tirando dúvidas, promovendo palestras, promovendo discussões, tentando um balão de causa onde já foram percâmbio, com os alunos que estão querendo ir, para que todos consigam fazer o intercâmbio. A luta do Júpiter sempre é convidado para crescer cada vez mais. E, muitas vezes, a gente não sabe. Então, a gente tem que aproveitar uma oportunidade, uma falta de informação, e a gente está buscando melhorar a chegada da informação e os politécnicos. Esse evento que a gente promove é o maior evento que a gente faz, que é a CIPOLI, a CIPOLI, a CIPOLI, a CIPOLI, e é uma semana que a gente procura que vocês têm todas as suas dúvidas. Então, a gente tem palestras de um país específico, tem palestras de bolsas. Hoje, a gente vai falar sobre os intercâmbios da CIPOLI, com os mitos que ficam andando por aí. E a gente vai começar hoje, antes de começar, eu queria agradecer a todos os patrocinadores que puderam fazer esse evento acontecer. Eu queria agradecer a todos os patrocinadores da CIPOLI, que ajudou muito a gente para conseguir organizar isso. A CRIT, que é a Comissão de Ação Internacional da CIPOLI, a EPEP. E, antes de começar, eu queria chamar o professor Duqueira, o diretor da CIPOLI, para falar algumas palavras para vocês sobre internacionalização e sobre a importância do intercâmbio da CIPOLI. Bom, senhoras e senhores, bom dia. Este ano aqui é um ano muito significativo para todos nós, do momento de vista da internacionalização. Neste ano, nós completamos mil duplos de bolsas. Neste ano, nós completamos mil engenheiros politécnicos duplos de bolsas. Esse é um discurso muito grande que todos nós temos feito há outros anos, no sentido de transformar a nossa escola em uma entidade de alto nível, reconhecida internacionalmente. Nós estamos aqui para que a nossa escola seja em alto nível e reconhecida internacionalmente. Nós estamos aqui para sair perto de qualquer tipo de mediocridade que possa aparecer no nosso ângulo. Então, é fundamental que vocês percebam que a internacionalização é uma atividade que faz parte da vida do engenheiro hoje. Não existe mais engenharia nacional, não existe mais nenhum produto que tenha qualquer sustentabilidade, tanto ambiental quanto empresarial, que não tenha âmbito internacional. Então, para vocês terem uma noção, muito tempo atrás, na década de 90, uns meninos lá na elétrica, hoje não mais unidos, mas eles resolveram, eles precisavam, ao fazer um trabalho de formatura, eles precisavam de um preço de impressora. E eles não conseguiam obter os preços de impressora com facilidade, criaram um site de busca, que todo mundo conhece hoje, que é o Buscapé. O Buscapé foi criado por três alunos da escola, fazendo um projeto de formular tudo. Só que hoje, o Buscapé é uma empresa multinacional. A Buscapé é uma empresa criada no Brasil, com visão internacional, e que atraiu investidores estrangeiros, que compravam parte da Buscapé e que a internacionalizavam. Então, a formação internacional, hoje, é fundamental para qualquer tipo de negócio, e para qualquer tipo de ação de engenharia. Então, quando a escola faz esse evento todo ano, ela faz esse evento com o apoio da diretoria, com o apoio da EME, da Fundação, da FDPE, de muita gente ligar para a escola, porque é bom para a escola, é bom para vocês, que vocês façam atividades internacionais. E se não for possível fazer o grupo de toa, que é o mais legal, na minha opinião, que é o mais nobre, a oportunidade maior que vocês têm, se não for possível fazer o grupo de toa, algum tipo de internacionalização é importante. Por essa razão, nós vamos ter, a partir de junho, o escritório da Parrytec, aqui. A Parrytec vai passar a ter um escritório no Brasil, que funcionará aqui no nosso BN. A Parrytec é a escola de engenharia número 1, da França. Ela terá o escritório de internacionalização aqui. E a Universidade Nacional de Okurama, também. A Universidade Nacional de Okurama é a escola número 1 em engenharia naval do Japão. Então, nós vamos ter a Universidade de Okurama e o Parrytec dentro da nossa escola, funcionando aqui no nosso espaço no BN, e, portanto, facilitando para vocês qualquer tipo de contato. Então, com isso, eu encerro-me as minhas palavras, principalmente, parabenizando os alunos, que são capazes de organizar uma coisa tão interessante, tão útil e tão produtiva quanto essa para a nossa escola. Muito obrigado e parabéns aos alunos. Continuando, eu esqueci, mas durante esse polio das palestras sobre o intercâmbio, a gente também está tendo workshops. A gente está tendo workshops com o Elves, sobre o Doff e o Iros, que são na terça-tarde e na quarta-tarde. Um dos banners que a gente fez para divulgação, está no horário rápido, mas vai ser assim que a gente tem a terça-tarde, quarta-tarde, e não terça-no-almoço para o workshop do Novo e o Iros. E a gente tem o workshop também em francês, para a carta de motivação e currículo, e sobre o Delves. Os da carta de motivação e currículo são hoje, a 5, terça, no almoço, e quarta, a 5, e o do Delves tem de quinta-feira, a 5 horas. As inscrições são online, ou, durante as palestras, vão ter pessoas da E-Boli fazendo as inscrições, e custam 3 reais de uma palestra e a do outro peso do país, 5 reais, para custos de impressão, para as coisas que você não utilizar no workshop. Antes de começar, ainda falar de ar dos intercâmbios, eu queria chamar a E.B. para falar um pouco sobre associações de direitos politécnicos que poucos alunos conhecem, mas tem sumido para o presidente da escola. Olá, bom dia. Meu nome é Reinaldo, eu sou produção de 76. E eu vim falar rapidamente da associação, é importante que você se conhece, e ele tem que ter uma série de serviços. para os alunos, para os alunos, para os alunos e para o professor. Vou falar especificamente para os alunos. Vou passar um vídeo bem rápido aqui. e aí e aí e aí e aí Obrigado. 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 Bom, o Diego, ele fez automação e controle, hoje ele é ex-primido na área do Diego, mas foi também na doutora de time, mas foi também na UF. Então, a gente deu apoio na doutora, quando ele foi um diploma, ele fez todo o processo da administração de carreira e hoje ele estava muito satisfeito, ele estava em ficar bem legal. Bom, mais informações, a gente está nas redes sociais, tem o site nosso, nosso apontejo. Então, a gente convida vocês a conhecerem, entrando ali no prédio da administração, entrando no prédio branco, dentro do pátio da administração. Então, venham visitar, a associação existe para vocês, a gente tem uma série de coisas que a gente pode trazer um benefício para os alunos. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer, que tem ajudado bastante a gente nesse evento. E agora, eu vou começar a falar do intercâmbio, só mais um, a gente chama-nos para vocês, que é a presidenta CERNIC. Para que todo mundo saiba as novidades do intercâmbio que a gente procura divulgar, para ninguém perder nada, é muito importante que todos curtam a nossa página no Facebook. E tem o nosso perfil, acho que é um problema com o perfil da Epode, o Facebook que a gente vai identificar e tal, mas a gente deu uma resolvida e colocou, está no meu nome, o perfil. É muito importante que todo mundo adicione o perfil e curta a nossa página, porque esses são os meios, é o principal meio de divulgação que a gente tem para falar sobre as palestras, sobre as oportunidades digitais que saem, algumas universidades que acolhem vários alunos e tudo mais. Então, agora eu gostaria de chamar o professor Conceiro, que é a presidenta CERNIC, para falar sobre o tipo de intercâmbio na Código, como é que funciona para fazer intercâmbio, e falar alguns dos meios que tem na Código que funciona. Bom dia a todos, a todas, nós vamos começar a falar sobre o intercâmbio, não é a primeira vez, vocês já ouviram na primeira semana, já ouviram várias apresentações, talvez, desses anos 12, eu só queria saber, quem é interessante em 2015, levanta a mão aqui. Tá bom. Então, o intuito dessa palestra é apresentar as atividades de intercâmbio, os modos de intercâmbio, nós não vamos entrar em detalhes sobre cada universidade, cada carreira, cada país, isso a gente vai ter uma longa semana. Eu vou tentar mostrar para vocês o que os tipos de intercâmbio que nós temos. Depois eu criei uma segunda apresentação, no fim, dessa mais geral, sobre mitos da internacionalização. Tem uma série de ideias que diz que correm pela poli, que não tem consistência, que não tem nada a ver, principalmente para quem está chegando agora, começa a ouvir o colégio e falar, não, tem que fazer, tem que fazer aquilo, eu vou tentar ver se a gente esclarece isso no dia de hoje. Então, eu sou presidente da Comissão de Relações Internacionais, é uma comissão assessora, da diretoria, que coordena os acordos internacionais, principalmente de gravação. Eles fazem os acordos, a gente faz o intercâmbio, depois de estabelecido o intercâmbio, a gente recebe os alunos estrangeiros, faz o processo de vocês na ida e na volta. A gente trabalha muito próximo à sessão de alunos e a efetivação burocrática e do intercâmbio é feita na sessão de alunos. E a gente tem um escritório que fica lá no corredor da diretoria, tem ali a série de serviços de relações internacionais, com a Regina, a banda, o Fernando e o Rolio. Não tem alguém aqui? Estão aqui ou não? Ah, estão lá no fundo. Lá no fundo eles estão na mão. Levanta a mão de novo lá. Eles que recebem vocês todos os dias, das 11h à 1h30. Esse horário é o entendimento. Fora desse horário, a gente está fazendo os acordos, os processos. Ninguém fica parado, nem nas férias a gente para. Se a escola toda sai de férias, a gente não sai de férias porque o mundo não para e não tem o candidato que a coli tem. Então a gente está lá das 11h à 1h30 para receber. Então vamos lá. Eu vou falar com vocês os três principais tipos de intercâmbio. Duplo diploma, aproveitamento de estudos, intercâmbio alberto. Por onde vocês podem se candidatar a esses intercâmbios? Vocês podem se candidatar pela CELINTE, pelos processos que eu vou dizer para vocês. Pela Ucrânia, que é a Agência Internacional da Luz. É a Agência Ucrânia de Comeração Nacional e Internacional da Luz. Que amanhã terá uma apresentação. Certo? Amanhã, na primeira parte, nesse horário. Na primeira parte, a Ucrânia vai mostrar para vocês como ela atua, como ela faz os intercâmbios. E tem também o Ciências Sem Fronteiras, que é um programa do governo brasileiro que vocês já ouviram falar. E que também faz intercâmbios independente dos acordos que a gente possa ter. Essas são as três principais formas de você realizar um intercâmbio. que vai servir para o seu ensino órgão escolar e para a sua formação dentro da MOLI. Onde que você se inscreve para fazer e para participar? Sempre na CELINTE, você vai se inscrever na Intranet da MOLI. Vocês vão aprender lá onde vai ser feito as inscrições. Nessa Intranet estão os editais. E ali que você vai colocar os documentos que forem necessários. Quando você faz na Ucrânia, você tem um site que se chama MUMOS. Tem o JUNTER e tem o MUMOS. JUNTER é para cada ação, MUMOS para as relações internacionais. Você quer saber se tem editais, que você se inscreve, ou não se coloque, ou não se coloque, ou não se coloque no sistema MUMOS. E no Ciências Sem Fronteiras, você se inscreve no site do Ciências Sem Fronteiras e também no Sistema MUMOS. A gente só considera as candidaturas que estiverem no Sistema MUMOS. Porque a gente não consegue entrar no Ciências Sem Fronteiras. Isso é do governo federal. Então, para ser analisada a sua candidatura, você coloca logo os dados que vão ser solicitados por você no Sistema MUMOS. E você passa a ser analisado para depois ser referendado. Tá? Então, esses são os três mecanismos, os três lugares que você vai fazer a candidatura. Então, qual a diferença entre os dois tipos de intercâmbio? O principal e a maioria dos intercâmbios são o duplo diploma e aproveitamento de estudo. Então, vamos lá. No duplo diploma, você tem uma duração média de dois anos que pode chegar a três. Mas pode ser também de um ano e meio inferior. No aproveitamento de estudo, você sai por seis a doze meses. Os alunos do curso cooperativo de computação e química podem sair por quatro meses. Na etapa de estágio cooperativo. As disciplinas, mundo do diploma, você vai fazer as disciplinas que a escola parceira, na qual você vai fazer o diploma, exige que você faça. Então, você vai para o primeiro lugar, você vai para a telecomparteco e lá você tem um grupo de disciplinas que você vai escolher e vai fazer segundo a organização deles. No... No aproveitamento do estudo, você vai escolher as disciplinas que você quer fazer dentro de certas regras. Então, você tem que se inscrever pelo menos em doze tregras. Está mudando a orientação para que você tenha que realizar e ser aprovado em pelo menos doze tregras. Então, você pode fazer um pouquinho mais para poder ter os doze tregras que você traz para o voto. Mas você pode escrever em vinte, vinte e cinco e quais disciplinas você quiser e a escola parceira permitir. Você vai fazer um e-mail de disciplinas, fala, eu quero fazer essa, essa disciplina e vou ir à escola parceira. Você pode fazer essa, não pode fazer aquela, coisa assim. No duplo diploma, como o diabo já disse, você vai ter um diploma na escola parceira. No aproveitamento do estudo, não. Você vai ter disciplinas que vão entrar no seu histórico escolar. A partir desse ano de 2015, todas as disciplinas feitas no exterior, me faz dez disciplinas. Dessas dez disciplinas, umas quatro você teria que fazer na bola. Então, você vai na sessão de alunos, depois que você volta, faz o requerimento e diz o seguinte. Olha, sustentabilidade 1, eu fiz lá no Unicato de Milão, fiz a mesma disciplina. Faz o requerimento, isso vai ser julgado e se for considerado que você fez até setenta por cento do conteúdo da emenda da bólica, a bólica dispensa de fazer aqui e você usa aquele que você fez no exterior. Mas tem disciplina que você não tem na bólica, e por isso que você fez no exterior. Você não tem aeroportos três, por exemplo, aqui. Você tem aeroportos um ali lá. Se você quiser fazer aeroportos três em algum outro lugar, você não vai ter uma matéria equivalente para substituir aqui. Antigamente, até o ano passado, essa disciplina poderia não entrar no seu histórico. Se você não solicitasse, você estava na matéria. Agora, obrigatoriamente, tudo que você for aprovado no exterior, entra no seu histórico. Então, coloque cuidado para fazer isso com a história medieval dos primeiros dez séculos. Vai parecer isso ruim. Mas o que você pode fazer no seu refeço dessa matéria? Se você fizer, sei lá, outra disciplina, dança flamengo, que vai para a valência, mas dança flamengo. E que está no histórico, vem lá, vai entrar no seu currículo. Aí você vai explicar, vamos, eu quero te trabalhar com o biomecânico. Eu quero entender essa dinâmica da dança, para poder fazer um bom ou outro, ou uma bom ou outro caminho. Não tem problema. Mas é estranho o seu currículo aparecer dança flamengo. Então, tudo que você fizer no exterior, agora entra no seu currículo. Algumas são substituídas, e nas outras não são substituídas. E nesses dois tipos de acordo, você não paga para estar no exterior. A gente só faz acordo internacional com faculdades do estado do mundo, que isentam o pagamento no exterior. Todo aluno paga na origem. Então, se você tem, você paga a taxa do origem, que é zero. O seu colega que vem do exterior, que vem estudar na polia, ele paga ao lado de engenhar a mensalidade, a unidade de engenharia, e vem estudar na polia. Então, sempre os acordos, você está isento de pagar na escola estrangeira. Nesses dois tipos de intercâmbio. Aí nós temos o intercâmbio da perda, que vai ser muito parecido com a polia de estudos, mas nesse caso a gente não tem um acordo. Se a gente não tem um acordo, você não está isentando o lixo ao fim. Então, se você... Por que a gente tem pouco acordo com universidades americanas, canadenses e com âmbitos saxônicas? Porque elas não dispensam do lixo ao fim. Então, a gente não faz acordo. Por que? Sendo uma escola pública, a gente não pode fazer um acordo com uma escola que encobre de vocês no interior. Canto que é fechonqueiro, que já tentou fazer isso, ficaria por conta do aluno. Mas a gente é proibido de fazer um acordo com a qual obrigatoriamente você vai pagar fechonqueiro. Porque sendo uma escola pública, a gente exige essa reciprocidade do parceiro. Então, a gente acaba tendo dificuldade de fazer esse tipo de acordo. Pela polia e pela luxo. O ciência sem fronteiras, por que manda você ir para os Estados Unidos e ir para a escolação saxônica? Porque ela paga a fechonqueira para vocês. Paga 50 mil dólares por aluno dos Estados Unidos. 80 mil dólares por aluno do Reino Unido. 30 mil dólares por aluno de outros faculdades. Ela está pagando, então, por isso que dá para pedir alunos e alunos que a universidade pública não têm acordo nesse sentido. Volta um pouquinho. Nesse caso aqui, também... Não, a próxima. A escolha é disciplina. É você que escolhe a disciplina. E qual a condição que você vai fazer uma brincadeira aberta? Vamos pensar. Nós temos 104 acordos. Existem 10 mil universidades na junta fora. Faltam muitas que a gente não tinha acordo. A USP tem mil acordos atualmente. Tirando esses acordos que a USP tem ou a OLE tem, Se você quiser ir para algum outro lugar e for aceito, você pode ir e a gente vai fazer o trâmite e vai ser tudo aprovado e legalizado para onde você vá. Só que você só pode fazer o trâmite e legalizado, se a USP ou a OLE não tem acordo com essa universidade. Senão, necessariamente, você tem que passar para os processos seletivos e ir para lá. Certo? Então, para ter o Berlim, por exemplo, a gente não tem acordo com a OLE, mas a USP tem. Então, se tiver em Dortmund, por exemplo, a USP não tem acordo com nem a OLE, nem acordo com o Dortmund. Então, se você for aprovado lá, você pode ir para lá, não há problema. Só que você vai pagar todas as taxas que o alemão paga e o estrangeiro paga. Tá? Então, a diferença é essa. Através do intergâmbio aberto, a gente detecta universidades que são interessantes para vocês. Olha, eu vi essa universidade, é muito legal, tem esse curso que me interessa, eu quero ir lá, mas a OLE é outro tempo. Você faz o trâmite, esse trâmite é tudo corre por você, vocês querem para ele, eles respondem. Então, quando você for aceito, a gente faz a sua inserção, eu juntei toda a parte legal. Próximo. Bom, então, quem faz o trâmite? Só a serrinha faz o trâmite. A USP não tem nenhuma dúvida do trâmite. Os detalhes para você estabelecer o trâmite são nas disciplinas, são nas regras, trabalho de formatura, o que você quiser fazer, o que você faz estágio, não faz, o que você faz, a USP não tem produção de ficar chegando nesses detalhes. Então, cada unidadão que tem um diploma faz o seu acordo. Então, não existe um diploma na UGAM. Não existe também interviário aberto na USP. A USP, a USP tem mil e tantos acores, você quer ter mais um acordo. Mais uma, a gente não tem acordo. Então, fica muito complicado gerenciar isso. Isso a gente permite e é pouco usado, vamos dizer assim, mas é o que você tem. E apoiadamente, isso tudo você tem. O que você tem, 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 o que você tem. Bom, até 2014, nós tivemos 2.107 quantéticos que foram, que são brasileiros, ou que começaram, fizeram a ser circulares, a transferência externa e vieram agora, 2.107. De apoiamento de estudos, são em torno de 1.260 que foram fazer apoiamento de estudos, não foram fazer o percâmbio do diploma. E em 843, em 5 países, fizeram o diploma. Se a gente somar com 160, dá os 1.000 do diploma, o que o professor Piqueira falou, que a gente completou no ano passado. No ano passado, em 2014, foram ou vieram 1.004, 1.003 séculos diplomados. São estrangeiros que fizeram o diploma da bólia ou brasileiros do diploma da bólia, que é o que você tem na parcela. Ninguém tem nada parecido com isso. Qualquer outra universidade brasileira tem 3 dívidos só. E assim, 200, 300, 400, nos mesmos 15 anos. Nós não fomos a primeira vez no diploma, foi a Universidade Federal do Ceará. Ninguém te tira deles. Só que eles estão ainda, sei lá, 200, eu não sei quantos eles têm. Porque existe ali uma série de motivos que fez com que a gente levasse a reformação e a organização em direção do diploma. Uma delas é que a gente foi a única, a primeira e atualmente a única universidade latino-americana que faz parte de um grupo de universidades europeia, chama Time. A Time, as melhores universidades de engenharia foram a engenharia da Europa. E agora foi convidada em 2005, entrou nesse clube e aprendeu a fazer esses acordos. E desde lá a gente tem feito todos os acordos da Europa. Então, esses são os países que a gente tem registro com os Politécnos, por vários acordos. Se esse é Corteira, Aumentamento, Russo, o que está em amarelo são os que têm tubo de diploma. Então, é importante a Espanha, a França, a Itália, o Portugal, e nós temos o Peru também. Mas não foi ninguém em 2014, é um acordo muito recente. Na próxima. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, nós completamos também, esse ano, 500 grupos de diplomas para a França. 5,00 foram em 2014, Politécnos que foram para a França. Tem mais de 66 franceses que vieram para cá, que estão de 576 entre França e Brasil e o grupo de diplomas. Aí nós temos 229 para a Itália, 101 para a Alemanha, 12 para o Portugal e 3 para a Espanha, que começou recentemente. Esse ano nós temos 113 alunos já selecionados, que irão começar o ano, em setembro desse ano. 4,00 já começaram a correr, vai correr para a Tecnica em janeiro desse ano. E geralmente começa o setembro, em próximo. Esse aqui, mais ou menos, para vocês terem ideia, é a tabela que a gente tem dos vários países para aproveitamento de estudos. Então, o que tem mais é com a França, 192, depois com a Alemanha, 148, depois com a Itália, 142, depois com os Estados Unidos, com 120. O que acontece com esse aproveitamento de estudos? O aproveitamento de estudos é que você vai ficar seis meses a doze meses. E antigamente, até 2010, não tinha nenhuma bolsa para este vídeo de cara. Chega a falar, mas não diria, que economizar tinha que ter dinheiro, tinha que ter pai e torcinho. No mínimo tinha que ter economizado a pessoa primeiro. E o que aconteceu com Ciências Sem Fronteiras? O Ciências Sem Fronteiras, parece, deu a impressão de que não precisa mais guardar dinheiro, não precisa se planejar mais. O governo dá uma bolsa. Só que ninguém sabe se tem mais Ciências Sem Fronteiras. A única notícia esse ano que se falou da possibilidade de Ciências Sem Fronteiras foi agora um dos acordos, os 38 acordos que o governo federal celebrou com a China, disse que vai ter Ciências Sem Fronteiras na China. Então, a China está assegurada. A gente não sabe quantos, não sabe para onde, não sabe como. Do resto, ninguém fala nada. A gente não sabe o que vai ser isso. Então, gente, o que aconteceu? Três anos de Ciências Sem Fronteiras desestruturou toda a organização dos alunos. Porque todo mundo que queria ir lá no quarto de quinto ano, começava a economizar desde o primeiro dia. E aí eu tenho aquela nota que eu falo no primeiro dia de aula, que até a sua primeira cerveja você coarca. Você não toma desde a sua primeira cerveja, você coarca, porque é a preferencialização. Você vai economizando e você vai juntando o seu dinheiro para não depender de bolsa. Então, no início dos primeiros anos, até 2010, todo mundo que foi não tinha nenhuma ajuda, nem uma bolsa. Ia porque economizava ou porque tinha condições familiares e pessoais de exterior. Isso sempre permanece. A gente não sabe se vai ter bolsa na hora que você quer ir, vai ter dois, três anos em dia. A gente não sabe. Só que você pode olhar para o seu carro e não ver só que o seu carro na hora que você ganhou. Ele deu um passaporte para o exterior, vou cuidar dele, trocar a hora na hora certa, trocar o pneu, não vou riscar, não vou fazer outro problema com ele, não vou fazer outro problema com ele lá. Vou cortar ele, porque na réplica eu vou vender. Por fora, muita gente fez isso. Teve gente, teve família que vendeu casa para portar para o filho e para o exterior. Porque não é gasto, é investimento. Quando a gente não procura, o professor não tinha bolsa, não vai já melhorar. Vai ser louco, vai ter dinheiro de aluguel, porque depois eu dei compreensão para casa uma hora aí. E foi bolado. Ou seja, é um bem que todo mundo não ficava nesse aqui. Hoje assim, puxa vida, professor, eu vou ter mil euros. Só mil euros para ficar em Roma? Ou mil euros para viver em Paris? Ei, Clodo, é muito dinheiro, não é? Eu queria apresentar o professor Clodo, eu represento a palavra, tá? É muito dinheiro. É muito dinheiro. E o cara fala, ah, mas não tem bolsa alimentação? Cara, com mil euros por mês, você come muito bem, muito melhor do que você come aqui. Só se você for um perdoário, você vai torrar um mil dólares, mil euros por mês. Ah, mas na cidade do Copeu, eu só ganho 900 euros. Mas por que você ganha 900 euros? Porque você gasta 500, 600 euros. Então, esse negócio da bolsa é muito bom, é ótimo, sempre existe. Mas não pode nos limitar. Se você planejar, se você tiver bolsa, né? Tá ótimo. Mas pensa, se planeje, para que você possa ir independente da bolsa na aula. Lógica bem, isso é bom, se todo mundo vai usar. Próximo. Bom, as atividades associadas que vocês estão vendo aqui, o hipólio, ele trabalha antes e durante o intercâmbio. Tudo que aconteceu em você, vai acontecer no ano do hipólio, como já foi dito pelo valor. Durante também, existe bastante interação com o valor da Lá, com informações do hipólio. Bom, existe outra exatividade, que chama-se o Instituto Minerva, que acontece durante e depois. Que é um banco de dados, que a gente tem 2.500 alunos cadastrados, que fizeram a internacionalização no lugar. Quando você receber a sua carta de aceitação, eu vou mandar um celular para você, vou te escrever esse banco de dados, e você, entrando lá, vai saber todo mundo que já foi para a universidade que você foi, que você está indo. Então, se você vai para a Santa Dier, quem já foi para a Santa Dier, você vai lá para a Santa Dier, quem já foi desde 2004, todo mundo que foi para a Santa Dier e está lá. Alguns foi bem, outros foi por nome. Então, esse banco de dados é voluntário. Você entra lá, você se associa, para que a gente encontre, os colegas se encontrem, e que você encontre os colegas. Próximo. Bom, aproveitamento de estudos. O aproveitamento de estudos não é uma consolação para quem conseguiu o duplo de plomo. Vou repetir. O duplo de plomo, o aproveitamento de estudos, não é um prêmio de consolação. Muito pelo contrário, o aproveitamento de estudos se torna único. Vou supor que você gosta de som. Você gosta de música, de som, você sempre gostou disso. Você vai para determinada escola e faz tudo relacionado à vida. Se você for fazer duplo, você não vai poder fazer duplo. Vai fazer o que a escola parece que deseja você. E você, aquelas disciplinas que você faz no exterior, mais a sua formação, mais um, só você fez aquelas disciplinas. Então, você vai no foco e apresenta e faz o que você deseja. E vocês, que interessaram em 2015, 2014, tem outra vantagem. Tem o EC3, que é a maravilha que apareceu para vocês. Pode ter outros desejos, mas o EC3 permite que você vá para o seu corpo, faça o que você queira, até dança para a vida. E substituir a crédito dos livros. Você tem um semestre inteiro de créditos livres, que é o bloquinho amarelo. Então, eu vou mostrar para vocês. Se você fizer diretinho, o bloquinho vermelho, o bloquinho vermelho, também pode ser transformado em espírito. Então, você vai no exterior, fica um homem, um homem sem corpo. Você tem impossível o pessoal do seu corpo. Praticamente, inuncia o pessoal do seu corpo. Próximo. Bom, quantas disciplinas? O mesmo número que eu tivesse no Brasil. As regras que você está no exterior, é a mesma que você está aqui. Existe o lance da portaria, lá no siglo XVII, em 70 anos, em 82. Se você não for aprovado, em 12 créditos, em 2 semestres, você entra em uma etapa de pré-juntamento. Você não pode fazer apoio no último que você quer. Você não pode fazer 6 créditos, em 12 créditos. Se você ficar 2 semestres com menos de 12, você entra em uma etapa de pré-juntamento. Depois, você pode, na sessão de adulto, perguntar para os professores, ou uma equipe. Antes de você ser julgado, você vai estar no regime mais apertado, que vai ter um curso que vai te acompanhar, e você vai ter que aumentar o seu risco. Senão, você vai ser excluído da escola. Então, as regras que valem aqui, valem no exterior. Aí, o que acontece? Eu digo que, com aproveitamento de estudo, você tem que chegar com o pé no pé. Com a faca na boca, você tem que chegar matando. Porque você não tem 2 anos para refazer a disciplina, ver como que é, para garantir os 12. Vai entender o meu esquema, como são as provas, qual que é a exigência da escola, qual é o perfil da escola. Para depois, no segundo semestre, com o seu nome feito, no primeiro, você medir estágio, você fazer iniciação científica, ou fazer um número maior que você pensa. Então, esse é o ritmo. No primeiro, você escreve até 20 reais. No segundo, você pode ousar mais. Ah! Próximo. Recomenda-se que o primeiro se faça bem. Próximo. Bom, a escolha das disciplinas é feita no site da faculdade de estrangeiro. Então, você hoje está pensando em fazer um tratamento de estudo em determinado lugar. Se é esse fronteiro, qual é o problema de se é esse fronteiro? Você só escolhe o país. Você não escolhe a faculdade. Esse é o grande problema. Por quê? O jeito que foi o ETC de fronteiro, não dava para perguntar para você muita coisa. Eles não perguntaram para nós nada. Fizeram negócio lá. Eu falo, olha, você quer ir para onde? Para a França. Para onde você quer ir? Você vai para a França. Seu parceiro, você vai para a França. Para onde? Você acha que o lugar vai para a França. Eu vou para a Alemanha. Eu quero ir para a Alemanha. Então, você, sendo aprovado, vai para a França. Para onde? Você vai saber três meses antes. E fica feliz, porque é pegar o H. Você pode recusar. Muito bom, tem que ver os outros. Aí, esse cara não quer. Aí, você vai trocar. Não pode trocar. 80 mil dá para trocar. 13 mil, não dá para trocar. Então, vem uma causa lá agora. É pegar o H. Você pode desistir. E terminar no próximo ano, novamente. Esse é o grande problema do CEC de fronteiro. A gente não consegue te orientar por mim. Ah, mas eu posso tomar três opções. Pode, deve colocar. Só que está escrito lá também que eles não têm compromisso com essas três opções. Eles vão tentar te colocar em uma das três opções. Mas não tem nenhuma verdadeira de colocar. Nos Estados Unidos, nos primeiros dois anos, não existia opção. Aí, eu falo, mas por que que o homem não guarda? Por que todo mundo vai querer ir mais ouro? É mais difícil, senão eu vou ficar o TEC. Não adianta fazer dez mil, três lugares. O que é adianta perguntar? Eu falo, não. Você deixou de me perguntar alguma coisa? Pode se planejar? Pode ter outro, outro. Porque o TEC não quer nem saber. O Matista não pega o doutorando. Estranho nunca pegou. Está lá mesmo, é. Certo? Então, outros lugares, agora, hoje, a gente pode expressar. Eles vão, é lógico que eles tentarem o que você quer, mas é muito complicado. Então, aqui, você, no caso da VZ20, não. Você sabe que aí você vai concorrer com aquela escola. Você pode, hoje, começar a olhar o site de várias escolas. A sua entrada, a gente tem a relação das faculdades. E você vai procurando, o que te interessa, por exemplo, com o veterano, com o professor. E vai vendo que disciplinas você quer. Depois que você discute, depois que você olhou o que você quer, se discute, conversa com o professor ou coordenador de curso. Ó, professor, estou precisando fazer isso, o professor vai achar legal essa disciplina, pá, pá, pá. Ele vai saber, tentar, se ajudar o mesmo possível. Aí, depois, você escolheu essa lista, ela precisa ter a tendência, tem que ter a concordância com o seu coordenador de curso. Ele vai assinar aquele aplicativo. Isso é garantido que, quando você voltar, essas disciplinas vão substituir créditos? Não. A gente não faz o reconhecimento dos treinos. Antes, você não sabe o que você vai passar. Eu vou ter que olhar a ideia, olhar a tua disciplina. A gente não faz isso. Você já tem uma indicação que eu mamou para a sua aprovação. Provavelmente, em algumas disciplinas, você pode conversar com o professor ou responsável e falar, olha, se você passar a disciplina, é bem provável que eu te dê os treinos da minha disciplina, não é? Se não me ajudou. E aí, o que você vai fazer? Aí, você chega lá, aquela disciplina está lotada, que não era o que você pensou. Você pode mudar? Pode mudar. Desde que eles lá permitam, que você informe o seu coordenador de curso. Professor, aquela disciplina é super legal, como está sendo oferecida. Ou está cheio, deixando fazer, estou fazendo essa outra. Um pouco bonito, o coordenador de curso, aqui na Poli, para melhorar, para antecipar e para facilitar a tua volta. Então, e aí, o que a gente recomenda? Entre 12 e 23 da primeira vez, depois você vai para as mais profundas, se você estiver no segundo semestre, inclusive, entendeu a questão, já tem controlidade humana, já entendeu a escola. Quando que iniciou o intercântico? Na série índia, predominantemente em setembro. Agosto, setembro. Que começa, o intercântico sempre começa assim. E a gente sempre te dá uma, uma permissão de um ano, 12 vezes. Poxa vida, e se eu não puder, se eu não der para ficar uns 12 meses, acabou o dinheiro, ou não gostei, você pode ir antes. Só que é muito complicado ficar seis meses e falar o professor, gostei, vai ficar mais seis. É complicado para não estender o intercântico. Então, a corretora de graduação nos permite que você vá para o exterior 12 meses sem que a sua vaga seja perdida. Sem que você perca a vaga, se eu vou dar para a catarinha. 12 meses. Se você precisa vir um pouquinho antes, não há problema. Você pode voltar. Se você quer vir seis meses antes e quiser avisar seus alunos, para te habilitar juntos, você não faz matrícula. Mas o sul, a permissão é de 12 meses. Você vai fazer estágio, você vai fazer aula, você vai fazer missão científica, você vai fazer alguma coisa. Passear não vai. Você vai passear no meio do intercântico, no fim de semana. Só nos feriadões. Como só tem três trimestros de aula por ano, era aquele que você vai vir aqui, você já vai ligar. Aí depois, a Alcânea tem intercânticos que começam em janeiro e outros que começam em setembro. E a ciência sem fronteira também, quando existe, é em janeiro e setembro que começam esse intercântico. Então, aqui, na Rói, a gente só tem intercânticos por quarto e quinto ano. Porque é ali que você aproveita mais. A época em que você mais aproveita o intercântico é do quarto ano. Você já estudou toda a ciência sem dia aqui. Você já sabe o que você vai fazer. Você vai lá, aprendeu o que você precisa e acabou voltado. Você imagina você que dá um profeito alemão. Né? Eu vou colocar um médico francês. Já pensou que loucura que é? Chega aqui o que dá, dá, dá a disciplina. Tem a da língua ainda. Então, você vai para colocar cereja no seu ouvido. Você vai fazer aquela disciplina que tem aquele professor que escreveu um livro que você usa aqui. Que tem aquele laboratório que faz, sei lá, um teste para oi, que faz teste para oi, que faz teste para oi, que desenvolve o que você usa em alguma coisa que você já tem que eu sou viver. Porque você vai fazer um estágio na Ferrari. Então, se você for provado, por exemplo, eles têm um acordo com a Ferrari. Eles pedem os alunos, se você faz um estágio na Ferrari. Um estágio. Você não deve se pegar no Nourinho. Você vai por aí. Então, esse tipo de coisa você pode fazer e você vai fazer um quarto no quinto ano. Ninguém vai pegar o segundo, terceiro ano para fazer Sniper, mais profissional. E você não tem o que oferecer para ele. Alguém permite a partir do quinto semestre, terceiro ano. E o sexto e a segunda, a partir do segundo. Mas agora só permite a partir do terceiro ano. A gente permite que se não, terceiro ano, vai, você aproveita menos. Mas tem ansiedade. E se eu não passar no quarto ano? E se eu levar ao terceiro ano? Está quente esperado aí. Vai, aproveita. Mas no aproveitamento, você tem mais para frente. Não tem comparação. Por exemplo, a gente fala que todo mundo que vem aí, no ano de 2014, todo mundo que se formou em 2014, 30% dos formandos de 2014 têm uma experiência internacional. 30%. A gente gostaria que isso chegasse a 50% dos próximos anos. Talvez 60%. Mas como? Porque a gente tem as regras que tem lá um número de alunos que podem ir no departamento. Mas é a cada sinestres que a gente acompanha, que no máximo esteja no exterior, 30% dos alunos daquele curso, daquele ano. Então, se você não vai no terceiro, você vai no quarto, você vai no quinto. Enquanto você tem uma disciplina, a poli deixa você ir no exterior. Os dias sem fronteira, não. Quando você tem 90% do seu cuíco completo, você não pode mais fazer intercâmbio. Nem a música e a poli deixa. Mas não tem bolso, por exemplo. Aí você se planejou e vai seis meses em um lugar super legal. Que você já sabe tudo, todo o fundamento da universidade, você vai lá conversar com o papo do assunto, vai ficar seis meses trabalhando com o reino. Fazer a disciplina naquele cara. Então, planejando e sabendo o que você quer, você pode até a última disciplina fazer intercâmbio. Próximo. Então, a minha primeira é o meu estudo. A poli tem em torno de seis, quatro pontos. Esse número aqui chegou a duas de mil, mas mais de dois anos. E a sexta é o que eu tenho que imitar. A gente nunca sabe. Quem está dentro, quem está fora. É um mundo imenso, que não precisa ter acordo com a universidade. Precisa ter acordo com o governo. O ano que é, quais são os semestres importantes? Então, a partir do quinto ano, um semestre, o terceiro ano, um semestre, você pode ir para o exterior. Esse quadradinho vermelho, são os semestres que são considerados na seleção. O semestre vermelho é o que acontece, o processo seletivo. Então, no quinto semestre, eu perdi dois anos, senhor. Tudo que aconteceu nos dois primeiros anos. Porque, geralmente, até hoje, os processos seletivos para o governo de estudos acontecem no primeiro semestre, para você ir em setembro. Setembro é agosto. Então, a gente enxerga os dois primeiros anos. Se você for mais para frente, você teria visto o terceiro, o quarto ano. Como é lá no quarto ano, o visto que eu tenho de aprovação de embaixada média é enorme. Só que a seleção é feita e um dos parâmetros importantes é a sua posição relativa na turma. Não é só você que vai ter esse problema inteira. Então, todo mundo junto vai ter esse problema. Você não está sempre comparado com o cara com o primeiro ano. Só no grupo de Roma, que pode acontecer isso, mas os processos que vocês vão ver são separados. Ano no terceiro ano, o copo, ano no segundo. Ano no segundo, eu tinha 9,5. Pô, no terceiro ano, eu baixei para 7. É porque entrei, depois do próximo bar, achei que era fácil, e aí eu ganhei. Então, o que importa? O que importa é o seu desempenho na sua turma, no seu ano. Isso que importa. E você conhece os colegas, você conhece a nossa turma. Quem usa? Quem vai? Os quatro que foram para a igreja, para a técnica, esse ano, o ano passado não foi nem um. Zero. Vocês não foram quatro. É lógico, quem está apontando na igreja, para a técnica, tem outras dificuldades. E é muito concorrido. Tá, mas são esses os acordos que a gente está falando. Então, vamos lá no proletamento de estudos. Proletamento de estudos, a gente gostaria de chegar a um dia que todo o porté tivesse pelo menos 6B do exterior. Pelo menos 6B. A gente já chegou em 30% dos coro humanos. Eu vou passar rapidamente isso daqui. A diferença do proletamento é o proletamento, que é uma universidade estrangeira, não pode ter a cor, com a cor do uso. Não é que se ela não tiver lá, não pode ter. Se ela tiver, não é que é a cura aberta. Você tem que passar o processo seletivo. E o aluno não está isento da que o juiz tem que pagar o preço que for exigido no próximo ano. Outra coisa, ah, mas aqui eu faço a seleção e eu, se eu for, aceito, tudo bem. Primeiro, se eu tiver um cuido muito detonado, eu sou o primeiro de recusar. Certo? E mesmo que você tiver um cuido negro que não tiver dentro das carreiras do Mercano, 30% do departamento, e tal, e tudo isso, tudo melhor, não adianta esse aceito que a gente não vai aprovar a sua saída. Então, o aproveitamento de estudos, você está dentro das carreiras, você poderia ir, mas não quer ir dentro das opções que você tem, não é que você vai para qualquer lugar, qualquer histórico. Qualquer histórico, você não vai para o lugar nenhum, você vai para a morte, você vai continuar fazendo o seu curso, que vai ser o melhor curso que você vai ter no Brasil. pronto. Outra coisa que acontece, poxa, o seu corpo exterior, parece que você fica dentro de mim. Porque eu não consigo, não, você tem chão de ter uma noite. Isso que a gente está fazendo, essa oferta para vocês, a gente não tem dúvida que a preparação de vocês é excelente. Só que a gente está propiciando uma diferença no meio. Quem vai para o exterior hoje, se forma em mais tempo. Quem não vai para o exterior, se forma mais rapidamente. tem outras coisas que ele vai conseguir fazer, ele vai fazer outras coisas. É questão do que você quer para a sua vida, para a sua vida profissional e para a sua vida pessoal. Não é que sempre ele vai para o seu exterior. Não é verdade. Tem gente que fica um ano no meu pé, no pé da serrente, no pé do exterior. Aí vai lá, um mês que ela não está. Desesperado, agora não pode, agora não pode, você vai ter que devolver a bolsa, você vai ter que ver a bolsa com o zinésio aqui, você vai ter que começar uma aqui. O que está acontecendo? é aquele problema do choque cultural. Você chega lá e fica fazendo maravilha, aqui é um mundo mais isso, é uma outra cultura. O mundo não gira em torno como a gente faz, mas não pode acessar para o lado, eu falo para lá, ele vai falar para você. Aqui é diferente, não pode fazer o que for. Então, nem sempre isso vai ser bom para todo mundo. Tem que ver se você é, se a gente se interessa. Por isso que é importante que você se teste. Eu tenho alguns que foram pro exterior e voltaram, que é uma pessoa que foi legal, mas nunca mais queiram fazer isso. não é, eu trabalho na Peirinho, isso que é o meu negócio. Eu quero achar um escritório, não há um negócio para eu trabalhar na Paulista, eu tenho que ter mais viagem, não é nenhum. Pronto, louco por aí, vai na época da graduação. Imagina se eu te mando um escritório, outro escritório, ensinar, eu mando você para representar o seu escritório. se eu pôr com o assunto o seu treímetro, aí você vai ter uma ensinatura, sozinho, há 24 horas na sua casa, na sua cultura, nos seus amigos, no tempo, você está filmado aí. Aí você estava sozinho, você é o chefe, cara, você manda, porque eu tinha que ser chefe nesse mundo. Cadê meus amigos? Cadê as suas coisas? É tudo diferente. Eu mando, mas o cara não faz, eu para o projeto, eu quero entender de outra jeito. essa experiência é muito bom a gente ter quando está na graduação, para entender e para desenvolver mecanismos de inserção com o cliente estranho. Isso é mais importante para mim do que você aprender determinada técnica e outra tecnologia. É você se colocar numa situação que você não está acostumado, que você não tem que ler e na hora que apertar o óculos, o que você tem que fazer aqui? O brinco, o brazulco, o que você tem que fazer aqui? o que você tem que tirar de um grego? É ele. Aí você vai falar, não, eu estou contribuindo, vou fazer, vou saber o que fazer. Aí você vai olhar para todo mundo que vem do exterior para cá, com outros olhos, ou você quer matar esse tipo de lugar, ou você falar, puxa a minha, eu preciso dar uma mão para ele. Não é fácil você ligar, você sair, você ir para quando, você ser estrangeiro. Isso é importante para todo mundo ter estranheza, mas não é a vida para todo mundo, não. É todo mundo que vai viver bem dessa maneira. nunca deve ser trancado. Você trancou, eu não quero saber o que você fez. Você pode vender pipoca, trabalhar na arquidona, trabalhar na arquidona, não deve ser trancado. Trancou, não existe. É teu direito, pode ter trancado 22 anos e fazer o que você quiser, mas para pode, jamais vai poder ser considerado esse período, seja o que você fez. duplo e pouco. Então, vamos lá, posso ver. Pelação. Então, aqui o que eu tenho? A seleção é feita mais ou menos um ano antes. Lá no setembro, você já sabe que vai em setembro do outro ano para o lugar, saiu a sua participação. você foi classificado para o estado de terra, com o prestigial do professor que empaia. Você foi selecionado para o estado, certo? Você tem ainda oito meses, nove meses para se preparar. Está aí? Você não sabe se tem bolso. Por quê? Aqui, ninguém fala de bolso. Alguém fala de bolso? Eu falei agora. Não tem bolso, pode ser ser pronteiro. Aqui é vaga. Se você tem dinheiro, você não mora, tá bom. Você não paga se você for pronteiro, não for pronteiro, não for pronteiro, você for pronteiro. Você vai, fora o que você quiser. A vaga está garantida que você não vai pagar o índio frio lá e você vai fora. Tá? Então, no ano, você vai fazer isso. Aí você ainda tem um semestre, você fica naquele pique dos estudos semestres, agora, a gente vai fazer a seleção para as ecólias centrais, super elétricas, agora, para o técnico, o ano que vem. E o último, uma do terceiro ano para as outras 20 anos do público que a gente tem. Então, você vai parar vai ser tendo outubro, você sabe que vai? Você vai ser tendo e outubro. O problema é que ou você bombeia ou vem esses semestres, ou no próximo e leva uma reenvolvação. Não tem que ser assim, o que é lá? Você está esperando, você está lá no céu, vai lá embaixo, não sei o que, fica lá deslumbrado e já, para não tiver essa maneira, você espera aqui. conforme a reenvolvação que você tem, você interviste tudo de bom lá. Conforme, se for fundamental, se for básica, se impede de ir. Você não vai conseguir, o parceiro não vai, porque o parceiro só vai ficar sabendo, o parceiro só vai ficar sabendo, o parceiro só vai lá, e já vai viver ele. Os franceses, a gente manda, o fim do ano, a gente vai analisar, o fim do ano, aí, no segundo semestre, tem uma nota lá, que você não reprova, quando esse cara se apresenta, censurado pela palavra, que ele morre no coração. Existe obrigatividade de não ter reprovação? Não. Mas no diploma, nos 114, vários a gente tem, geralmente, ninguém tem reprovação. Porque a própria concorrência, que mina, dá para ir algum outro processo? Dá. Tem caso, mas é mais complicado. Próximo. Então, no segundo semestre, em 2015, há dois processos seletivos. Dois. Um, o pessoal, o que está no segundo ano agora, está atualmente, no terceiro período, seja, para realizar o terceiro período, para as empórias seminárias, para agora, para a técnica, que é o superérico. O superérico é só para a elérico. E há um outro processo seletivo, para as demais universidades, para quem está agora, no quinto semestre. ou nos primeiros módulos operativos. Tá? Eles vão em paralelo. Quem está no segundo ano, só pode concorrer aqui. E vai optar, entre essas escolas, há duas opções. Ou a equipe central, que importa o que é que é rico, ou a equipe da escola central, o superérico, porque é que é rico. As equipe centrais, você não escolhe, ele, Nantes, Paris, essas escolas, escolas centrais. na verdade, eles que vão ser, vão ter o seu pai, não vão ser o país inteiro. Ele vai concorrer a cinco, e eles vão selecionar, e vão ser o próprio seu pai. E, nas outras, você pode optar até cinco opções. Qualquer cinco opções, qualquer cinco opções, que você tenha proficiência naquele país. se você falar alemão, B1, italiano, B2, em francês, B2, você pode concorrer qualquer um. Se você tiver proficiência, você pode concorrer. Quantas disciplinas, você precisa cursar no exterior, do primeiro opção, Paulo? Quantas e quais, a escola vai ser exigido? Geralmente, trinta, trinta ECTS, trinta créditos. Trinta, no primeiro que você chegar, trinta no segundo, trinta no terceiro. Aí, não tem escolha. Aí, isso é o Vasco, aí você vai ficar dois anos, três anos, minha voz vai acabar com os oito meses. Você vai lá ficar fazendo esse vídeo. Em algum lugar, se você não acabou se vir, você não pode fazer gravar a formatura. Então, nesse caso, você tem mais tempo, em duas, você tem mais tempo, tem mais calma. Dá até para dentro fazer alguma coisa. Mas, se você começa a patinar meio nisso, tem que abrir isso no curso. E o que está acontecendo, tem gente voltando, voltando para o Dr. Volta, ele não consegue concluir isso no curso. Volta e transforma, o que vai ter também de estudos, pega a disciplina que passou, e substitui alguma coisa. Porque, chegou uma hora, você não consegue ficar. O curso, formação, é o curso. Próximo. Como funciona o Dr. Volta? Então, você tem, então, os alunos, no segundo semestre, de 2015, e, no segundo, você é, os alunos do segundo, terceiro ano, vão entrar nos seus processos seletivos, o próximo. Ele, no fim, desse semestre, ele vai lá, no outubro, novembro, no outubro, geralmente, você sabe para onde você vai, o próximo. Então, você já vai, então, se você vier com você, fazer aquele semestre perigoso, você está nas alturas, já foi selecionado, você está esperando, não tem como sair, para cá, para o fim, você já começa a pensar, mas, até que aí, você voltou. E aí, aqueles semestres, aqueles próximos anos, você faria, agora, você não fará, você estará dispensado. Você não precisa fazer, nunca mais, o sexto, o sétimo, você for, naquelas três, naquele primeiro, na escola, ou o oitavo ano do semestre, se você for, na semana próxima, porque você vai fazer, dois anos, de período. Então, aquele semestre, que você tinha, que você ia fazer, você ia fazer dois anos, e vai trocar, dois por um. Não interessa, o que tem, os filhos, o sete, o oito, o novembro. Por isso, que agora, os filhos, fazer tanto, o trigo, e se eu for entrar, dentro daquele oito, nove, não sabe o que tem, para você ver, quatro anos, tem quantos, que você não fez. Só que você, teve uma formação, de gênero mecânico. E como não é absoluto, aqui na URSS, não existe um curso, só de gênero mecânico, existe aqui na ESC, que são caros. E os cursos, não são exatamente pares, só que com essa, pelo menos, diretor pagamento, pelo menos, ele vai dar a mesma coisa. Se entre nós, e a ESC, a gente não consegue fazer, o mesmo ruim, imagina entre nós, a França, a Alemanha, a Itália, a Portugal, a Alemanha. é uma outra formação, de gênero mecânico. E por isso, com essa visão, que a Poli avançou, e fez todos os atores. Próximo. Então, na verdade, você vai fazer, dois anos de lei, ou três anos de lei, dois anos de lei, Próximo. Depois você volta, e volta, oito, nove, e dez. E se você fizer, esse daqui, você compara um sete, oito e nove, você não faz, você faz só o dez, nesses dois anos, que você vai no exterior, provavelmente, você vai ter que fazer, o trabalho de formatura, para lá, a tese, o mestrado, o máster, o mestrado, o que você tem lá. Você pode trazer, esse mestrado, para cá, esse mestrado, essa tese, para cá. Desde que, quando você começou, a fazer, aqui você começou, a planejar, aqui você executou, você coloca, você conversa, com o professor, e ele dá aula, olha, professor, estou tendo, fazendo tradução, de calor, de máquinas, de foguete, para foguete, para um motor, de alta, alta, compactação, para foguete. Quem pode vir, você vai procurar, você vem nas férias, papai e mamãe, você recebe na bola, olha só, então, tem um cara muito bacana lá, conversa com a professora, identifica-se com esse professor, e começa a trocar, um e-mail, por exemplo, o senhor, estou pensando, para você, a galera, o senhor, poderia me ajudar, no Brasil, a distância, para depois, quando eu voltar, se eu comecei a apresentar, se você faz assim, você consegue, fazer a tese lá, e trazê-la aqui, pronta, ou você faz, só com dois capítulos, só com algum aumento, sobre a realidade brasileira, então, os engenheiros de produção, fazem muito isso, fazem alguma análise, lá no país, ele chega aqui, faz uma análise no Brasil, acrescenta, aquele trabalho, e já defende, o trabalho de forma, tudo aquilo, isso depende, muito se você comer, o que que não dá, você fica, dois anos fora, você nunca falou, com ninguém, você quer, o senhor, pode assinar, amanhã, o trabalho de forma, o que é possível, o que é isso que você tem, o que é isso que você tem, o que é isso que você tem, qual é o que você foi, não vou assinar nada, vai fazer outro trabalho, mas por quê, não vou assinar, isso mesmo, não vou assinar, não posso, agora você, não vou assinar, embaixo, não vou mesmo, tem professor que impida disso, e não quer nem saber, o que é essa questão, o professor é só conversar, você não precisa nem ouvir pessoalmente, se entra no site, fala para o professor, a professora tem, quem é inabora, que está trabalhando nesse assunto, ideia de uma matéria, essas coisas, será que, ai ó, se o professor não está, funciona, conhece, você tem contato, você quer ver, o que é o seu Skype, o meu, o meu, ele vai adorar, ele vai reconhecer, o que está sendo feito lá, ele vai reconhecer, o trabalho, olha, aí, serve isso aí, mas aqui na pola é a diferença, vai ter que representar isso, isso aí, você já vai fazendo, senão, você, nesse semestre aqui, faz tempo, que é o F2 junto, para se formar, mais estágio, no meio de 20h, 20h, aí, não dá, não dá, não dá, tecnicamente dá, só que, você não precisa se preparar, para isso, no mínimo, não é jeito civil, tem que fazer em equipe, o que faz? eu não estava aqui, para preparar o F1, no novo semestre, então, eu ia ser muito cansado, então, faz, como que eu erro? Ah, os caras estão sozinhos, assim, ou agora, a de permitida, se faça sozinhos, mas, e o semestre, os caras, se devem dois, então, se preparando, você traz, concluir, perfeitamente, próximo, aí, com a obra técnica, que é diferente, você, é analisado aqui, é selecionado aqui, vai em janeiro, e fica dois anos e meia, igual a obra técnica, recebe a patente, lá, você vai receber, volta e faz o quadro negro, que se forma, em seis anos e meia, é o único acordo, como você fica, nesse ano, em dois anos e meia, o pessoal, que vai fazer quadro centrais, ela vai ficar três anos, por quê? que como um curso de generalista, depois de dois anos, os alunos franceses, vão para alguma escola especialista, para fazer, um ano de especialidade, você deveria fazer, agora, essa especialidade, aquele ano que você vai fazer aqui, só que muitos franceses, também, vão fazer essa especialização, num estágio, numa empresa, numa fábrica, ou num laboratório, e os brasileiros, também, tem esse trem, depois de dois anos, que você solicita, mais um ano, para fazer essa estágio, se faz um processo, você justifica, o seu coordenador, do curso aprovando, a sessão da luta, na prova, não é automática, você não pode ficar lá, porque você acha que era bom, você gostou, porque, se você ficar, mais de dois anos, fora do curso, não pedir, a sua vaca, vai ser dada, com evasão, e aí, você tem um processo, de seleção externa, para por outro lugar, aí, porque você volta, não tem caderno acertado, você não pode fazer isso, passa de acordo, é possível, fazer umas faças, de repente, então, já falei, importante, os três primeiros férdicos, são fundamentais, para quem quer, essas escolas, de um bíblio, e, com uma cadeirinha, e, os cinco primeiros férdicos, são fundamentais, para quem quer, os seus atores, de um bíblio, próximo, para quais países, nós temos, transitar, Alemanha, Portugal, Espanha e Peru, a gente está, é hoje a tarde, a gente é uma demanda, não ser a gente, que passa um pouco a Bélgica, na República, católica de Louvano, Louvano, a Bélgica, e de ouro francês, hoje, a gente assina, para maior parte de vocês, já vai estar disponível, para setembro, a gente não vai ter ninguém, vai lá, mas, a partir de setembro, de 2016, a gente já vai ter, também, na Bélgica, mais, somente a Bélgica, então, na França, a gente tem, 24 comunidades, a gente está renovando, são várias, próximo, depois, na Itália, a gente tem, uma técnica de Milão, uma técnica de Turim, ou não ia ter que passar, na semana que vem, o tipo de diploma, só para mim, é tal químico, são os dois, que a gente está negociando, o acordo, com a própria Gabi, pela Sabia, está mais a tratar, porque a gente sabe, quando vai sair, tem acordo, que a gente leva, cinco anos, negociando, aí, depois de três, é com o mundo parceiro, lá, começa com o mundo, tá, então, é demorado, próximo, valeu, a gente tem, escutinha com o Mínio, a gente está conversando, com o escutinha, não, o Mínio e o Darmstadt, que a gente já tem, Darmstadt, para esse ano, não vai poder ter mais, o Mecatrônico, o Departamento Mecatrônico, de Darmstadt, não quer mais, o Poco Apólica, e lá, o Mecatrônico, também, tem que mediar, vários problemas, não tem química, e não tem Mecatrônico, para Darmstadt, os demais, a gente continua, a gente está renovando, a coisa, e o Mínio, que é só Mecânico, e esse ano, tem Mecatrônico também, os estudos que a gente está fazendo, na Alemanha, a gente negocia, departamento, departamento, um grupo, mas a Porto Mercano, o que é que ela é, o que é que você viu, é, muito complicado, próximo, um grupo, o Estúdio Estúdio Técnico, a gente tem, todas as especificas, a gente tem dinheiro, metróleo, a gente tem dinheiro naval, que vai alocoar, dinheiro naval, que tem um acordo, muito de equilíbrio, e praticamente todos os cursos, que a gente tem aqui, outros mais, de pássaros, os cursos são em inglês, então, você pensa que vai na Maceió, que vai lá em Portugal, para ter aula em português, você não vai ter aula em português, vai ter aula em inglês, olha a régua, se dentro da sala de aula, tiver um não lusofônico, a aula tem que ser dada em inglês, se tiver um francês, bom, em inglês, a aula tem que ser dada em inglês, se tiver só lusofônico, brasileiro, no volante, português, e na aula, português. Então, o professor vai passar a aula, para ter inglês, aí, eu tenho que ter aqui, é três chinês, mas não vai ser inglês, pá, vai embora, ele vai tocar a cor, por quê? Porque, senão eles vão ver, quando você vai ser dada em inglês, o português na área do aula, é tão necessário, como para nós, só que lá são 12 milhões de habitantes, aqui nós só fizemos 20 milhões de habitantes, então, para mim, o Brasil, vale a pena, até estudar um pouco de português, mas para Portugal, eles, eu não tinha, inserção, nós começaram a falar, todos os estudantes, o IACTT tem, a gente está negociando, conversar com o Porto, o Rio, a Peninho, e a do Minho, que está mais avançada, do que o homem, o Minho, fica no norte de Portugal, são seis mil anos, universidades portuguesas, são excelentes, e não devem nada, para nenhuma universidade, que a gente tem lá, as outras são, algumas são dores, porque o portão internacional, só o IACTT próximo, na Espanha, a gente tem que conversar, de português de Madrid, só de civil, a gente está conversando, as outras especificidades também, mas o português de Madrid, é várias faculdades, que foram unidas, então a gente negocia, um por outro meio, para ter essas áreas, e também tem a Cataluña, que eu já tenho na minha mesa, lá, pulso a pulso, pulso, se não me engano, direto de produção, e a produção, na Espanha, é produção química, é produção mecânica, é produção elétrica, é produção química, você dá para ir em todas essas áreas, você pode fazer especialidades, para elétrica, e lá fazer produção elétrica, por exemplo. Então, até o fim do ano, eu espero assinar, pelo menos, uma produção da Cataluña. Próxima. Como o PILU, a gente tem só com a Civil, esse PILU, então, negociando, vou fazer mais rápido. Próximo. Louvão, no jantar, passa a ser índio, dentro de dois ou três meses, é aprovado para a USP, já são quase três anos, de negociação, 50 a mais nesse acordo, o preciador é do pai, e aí vai começar a estar disponível. E Louvão, que é a parte flamenta, está em negociação, mas está mais atrasada, que é o custo do inglês do Louvão, e o futuro do francês, no Louvão. Próximo. A gente está conversando também, com a Suécia, com a T.H. e o U, está muito complicado, isso já foi, contou umas dez vezes, mas tem um problema local, na Suécia, que talvez, a gente não consiga fazer. Depois do Xi, a gente está conversando, com a universidade do Xi, com o Xi, a partir do Xi, foi considerada, até a semana passada, a melhor universidade da América Latina, na frente da USP, com o C.A.2. que a gente agora está saindo, a gente está fazendo isso, com o seu primeiro, mas ela é a segunda, na frente do Lugano, e o F.A.2. Primeiro, segundo o Q.S., que é a U.S., depois a U.S. da U.S. depois a U.S. e 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 depois a U.S. que a gente tenha vários gigantes aqui, a gente está por serem flores também, fazendo tudo bom. Próximo. Bom, o que eu queria falar do E.S.A.3? O E.S.A.3, teve esse aqui, e o E.S.A.3 da elétrica. Em todos os cursos que vocês vão pegar do E.S.A.3, você vai ter lotinhos amarelos, soltativa língua. Aqui está música, piano, astrofísica, dança planeta, tudo aqui. dá para ser pronto o que você quiser, justamente para não criar o seu conhecimento. E esse bloquinho vermelho tem que ser de uma área do conhecimento de engenharia. Então você pode, no bloquinho vermelho, você faz produção aqui e no lado exterior você faz aeronáutica. Você faz um ano de aeronáutica e chega no departamento de mecânica e fala assim, olha, eu fiz uma especialização, um maio, em aeronáutica. A mecânica é o melhor exemplo que eu dei, então mais difícil fazer isso. Mas se fizer aeronáutica dá. Você fez sistemas eletrônicos e você vai fazer telecomunicações em Madrid. Você faz um ano de telecomunicações e substitui esse bloco aqui, olha. Um ano inteiro. Mais as loucuras, você joga no bloco amarelo. Mais aquelas que você fez. Em cima do bloco você se forma. Isso é um comentamento de estudo, principalmente. No bloco de bloco, você já está substituindo esse método. Você vai substituir. Isso aqui é o nome desse que você mete. Mas um bloco amarelo, você põe o que você quiser. E um bloco hermelho, você põe o marido que ganharia, vai permitir. Se você fizer bem feito, e a gente vai testar daqui a dois anos, por menos, por mais, os ingressos de 2014 começarem a ir fazer o programa de estudo, se dá para ir para o exterior, fazer os treinos necessários e voltar a se formar em cinco anos. Próximo. O que é que leva esse cinco anos para o processo eletivo? Na primeira etapa, índices acadêmicos, nota, reprovações, trancamentos, se você está fazendo o tempo ideal, o seu currículo, e o plano profissional. Próximo. O que é o índice acadêmico? A média apoderada não é normalizada. Normalizada por quê? Porque ela pega a glória. Então, o seu ano é normalizado por um ano. Naquele conjunto, até a máxima de 4.400, e isso aqui, que eles estão a luz ter aqui, elas mudam ao longo do ano. Então, a gente normaliza, em função, esses 4.400 anos que vem ali. Número de reprovações. Quantas eu posso ter? Pode ser que você quiser. Não tem um mínimo máximo que você possa ter. Mas a gente viu que quem tem dez mais, dez reprovações, não consegue limpar essas dez, porque ela vai abaixar a sua nota normalizada, a sua nota do seu índice é 20, e mesmo que você tire uma nota muito alta, que tremenda. Obrigada. Você não consegue fazer. Então, dá uma tempo. Uma, duas, três, quatro, o que você quiser. Mas se você tiver demais, é possível, pode ter contas sobre. Mas você está dedicado. vai depender do número de créditos, manipulados e aprovados. O que eu falo é? Eu vou fazer devagarinho, então, vou fazer devagarzinho, olha, aí não é normal. Certo? E aí a gente quer saber também se você está no número de créditos do primeiro real. Mas adianta devagarinho a gente ver também. E aí passou o índice e a gente baixa um pouquinho. O índice e a gente é o seguinte, a gente quer privilegiar quem está fazendo o ícone certo e está tirando as maiores rodas possíveis. Porque o último livro que eu vou pôr aqui do jogando esse par, a grande mentira é que cinco bola é dez. Isso é a maior mentira do tempo. Quem acha que cinco bola passou, não vai fazer o outro. Não vai fazer o outro. O mais. E se você está no meio, é o ideal. Por exemplo, não adianta você pegar disciplina fácil lá no quarto ano e puxar aqui e fazer o que quer. A gente enxerga tudo. Você não vai ter pedido. Você pode fazer isso. Só que vai ser privilegiado quem está fazendo de acordo com o tempo certo, com a matéria certa e aprovado. Se não aprovado, não há uma monta no círculo. Posso? O que eu pude no livro? É tudo o que você já fez na vida que nos dá no histórico. Tudo. Só de bom, né? Tudo o que você já fez. Ah, eu participei do colegial da astronomia, que foi lá. Eu participo de uma associação de uma associação, de uma associação, de uma associação, de uma associação, de uma associação. Tudo o que você faz. Você não está no currículo. Ah, mas eu compro que eu fiz um ginásio, ou a creche. Não, isso não interessa. Não interessa o colegial. Certo? O que você fez, que atividade? Se você é esportista, se você vai comer o brasileiro piso, você joga maria, você funciona para o chatez, você levanta peso, ou você já assistou tudo em África. Tudo o que você fizer, você foi aqui. Porque a gente vê a popularidade do seu perfil. Isso a gente quer ver. Os franceses, por exemplo, dão muito valor se você fez trabalho para um dado. Mais que qualquer conversa americana. Fica só aí, né? Marimar, 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 Marimar. Ora, na França não. Se você trabalhou, se dedicou com a comunidade, fez trabalho social, isso é muito valorizado. que mostra o perfil um ou outro tipo. Então, você vai continuar ali. Atividade em projeto, atividade associativa, voluntariado, iniciação científica, sem dúvida, e muito mais. Mais valorizado. Mas não só. Atividade artística, música e teatro, esportiva. Eu falava aí, porque eu queria o presidente de natação desde os 12 anos. Dos 12 aos 18 anos, eu não estou me ajudando agora. Mas isso não interessa, não é? Eu acho que interessa, cara. Eu acho que interessa. Mostra que você deve ter uma, 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 um pragmatismo, uma dedicação que a adaptação te deu. Você deve fazer sempre, lá, sozinho, você não fica tão guião que você chegar lá e nada de um beijo. Você foi lá, você dedicou, isso mostra uma profilidade muito importante. Tá bom? Passo. Plano profissional. Ao escrever o seu plano profissional, você vai responder o seguinte, dá um jogo que cai com a motivação. A gente chama de plano profissional. você olha para os 10 anos depois que você sentar fora. Onde você quer estar? Daqui 10 anos, eu vou ficar lá, eu quero estar aqui. Não, você quer. O que que a internacionalização te ajuda para chegar lá para você que estar daqui 10 anos? É isso que você vai escrever. por que desejar fazer esse intercâmbio, por que também estudos de diploma, neste lugar, nessa universidade, nessa etapa, no terceiro, no quarto, no quinto ano? Por quê? Porque daqui 10 anos, eu quero estar fazendo isso, eu quero estar fazendo aquilo, eu quero ter a minha empresa, eu quero estar fazendo aquilo lá. Então, você se programa e fala, hoje eu vou fazer isso, porque eu quero chegar lá. Onde vejo que esse intercâmbio internacional ajuda na minha carreira, ajuda na minha carreira. Onde? Ah, é boa a internacionalização? Aquela quando começa assim, eu digo, não precisa, mas eu falo, eu falo 10 vezes, você vai escrever, não, eu sou uma missão muito bom, muito mais bonito, isso eu sei, isso eu sou a saber, é por isso que a gente dá essa chance para vocês. A gente sabe que isso é importante. Eu quero saber, por que você quer ir para trás, você quer ir para mim, por que você estudou alemão, eu não estudou francês, por que você quer ir em tal lugar. Por que você quer ir para Milão, não quer ir para Pádua. É isso que você tem que dizer para o seu plano profissional. Certo? Próximo. Na segunda etapa, você passou por esse alicionado, veio para a segunda etapa, aí teve entrevista. É lógico que aqueles 15 minutos ali, que se entreguem e uma hora perda, não vão te pôr, te tirar fora. Só que a gente quer ouvir isso. É diferente, principalmente isso aqui, você dá voz ao CV, que eu já li, eu quero que você me fale, porque você pode pedir para o colega escreveia, você pode escrever alguma coisa, mas você não tem convenção daquilo lá. Eu quero que você me fale, por que você quer fazer aquelas disciplinas do seu bolho do seu lado? Por que? O que você viu lá? Você fala aqui, em 5 minutos e a pouco, já entendi isso, você está entendendo ou não. Eu penso assim, você viu no site do seu secretário? não, não, mas tem que pensar nessa matéria. Mas qual o sinésio que é? Eu acho que é igual no 5, que eu chego aí. Você não olhou nada, você tem um notão, você acha que sai, você faz o que? Cara, você vai ter uma nota, ele não se faz na entrevista, porque aquele cara que chega fala assim, o que você quer fazer? o que você quer fazer? o que você quer fazer? Porque ali tem uma formação que faz assim, 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 e eles dão muito valor para esse tipo de abordagem, que é, eu posso fazer, eu gostaria de trabalhar, por isso, eu quero fazer lá, eu quero fazer outro. É esse tipo de coisa que você tem que colocar, certo? O professor, ele está lá para a visitação, e você tem que ir para o lado. Então, existe o lado, depende da escola, depende do ano, depende. Então, algumas já se aderecem, então, o barrigo deve, decolhas centrais, porta técnica, tem terceiro etapa. Então, a gente vê, o que acontece? Essas escolas, por exemplo, quantas vagas tem para a porta técnica? 100. Nós já tivemos 5 no ano e 0 ano passado. Isso já tinha no quarto. Depende, se eles não gostariam, eles não gostariam, ninguém, não tem vaga. Quantos têm as decolhas centrais? Não tem vaga. eles levam 10 a 12 alunos por um ano, agora, ele dá 11, ele dá 15, dependendo daquele grupo de alunos. Então, o que acontece? Nessa etapa, a gente cita da um grupo maior de alunos que eles vão levar. Então, o superleve, quer um grupo de 15 para levar 12 ou 10, as decolhas centrais, ele dá 25 para levar 12, aí, qual é o quarto técnico? Quer uns 10, para levar 2, 3, para levar. Poxa, e se eu for na seleção da quarta técnica e não for selecionada, eu sei. Não, você sempre terá uma outra vaga que não depende da terceira etapa. Então, existe escolas francesas, alemãs, italianas, espanhóis e portuguesas, você pode colocar lá, que é a sua segunda distribuição. Então, eu vou dizer para você, olha, você está pré-selecionado para a terceira etapa com a técnica, mas você já tem uma vaga em Ponte José e você decide onde você vai. Ah, Ponte José é suficiente para mim, então, você cai fora e não vai para ter acesso ao Parité. Mas você pode ter uma, assim, por exemplo, uma vaga no P. Ao P. Ele está garantido, se é a escola de aceitar e você continua o processo da Parité. Depois, se a Parité você seleciona para fazer esse livro de estar, você decide se era a primeira opção, logicamente, você abre uma nova opção, isso nós estamos lá em meados de novembro, e antes que a gente informe a uma opção, você já decide o que é, escolhe outra pessoa no meio. Tá? Então, para as etapas que têm terceira etapa, você sempre será a classe de cápia. se você fizer uma opção de gente, crava pela técnica, ou porque não, Nada. Não tem como nada. Certo? Hoje, tem uma nova interação, quando eu quero ir? Uma escolha. Pode pôr três opções, naquelas primeiras, no símbolo, nas outras. Certo? Revista com os professores, essa entrevista não é só conteúdo, não bate palma, você faz português, as equipas centrais vão conversar com você. Você vai explicar o que você quer estudar, com os de generalistas na França, no fio de polio, tudo isso ou não. Você vai explicar melhor, o papo você vai ser inglês, o povo vai ser mais escolhido. Qual o seu? Então, o que você precisa fazer para escolher o seu intercâmbio? Participar com palestras como essa, cada vez mais. Essa semana, você tem ideia? Você nunca pensou em ir para um determinado lugar? Fica, se ir lá, você anda um pouquinho perto de almoço, de sanduíche, ouve, vai conversando com as pessoas, vai conversando com o fio de polio, procure os alunos, nessa escola que estão aqui, você ajuda eles a se integrarem e você tem as dúvidas. Escreve para alguém que está lá, entra no, que partiu do hipólito, e lá tem tudo que não foi hipólito, tem lá um Facebook ou alguma coisa, escreve para ele, lá o que é, tal, o que está acontecendo? O que faz se preparando? Conversa com os professores, dizem, se eu saio da sua faculdade, aprenda-se, e vai ler. Isso não dá para ter tudo no almoço. Não dá. Não dá. Os italianos, para vocês terem ideia, para Turim, estão exigindo um nível de italiano e um nível de inglês, porque a maioria dos mil, em Milão, praticamente todos os cursos, tem quatro cursos, entre 20, tanto que são em italiano, somente. Os outros, todos são em inglês, então, somente em inglês. Em Turim, também tem vários cursos que são só em inglês, aqui a economística, que é a mais popular, em Turim, é só em inglês. tem duas classes, 60 chineses em tomada, e depois alternasse todos os outros com um chineiro, na outra. 60 chineses, e 60 chineses, 120 a 1. Tudo inglês. conversa com seus colegas, que já realizaram um trecâmbulo, estrangeiro, participando do hipólio, tomada de sanguíno, e cuidado com as opções garantidas do vestibular. Pronto, só. Até os cinco anos atrás, ninguém, no que chegava no seu sexto semestre, ninguém tinha alguma aprovação.